Vai dar limpeza Carrega o carro Carrega o carro Eu vou enterrar Lara Vem Lara, você está muito brava Lara Vamos ver o que a mãe dela faz Você vê ela enterrada A mãe dela já está na cola dela Deixa sua filha quieta Cuidado de não tacar no oi dela Ela ficou brava com a mãe Para de não tacar no oi dela não Deixa ela sair Olha ela saiu Ela está brava com a mãe dela Deixa Dandão, ela se brincar Vem cá E agora é Vem cá Lara A Lara A Lara está barbinha agora Ela está achando com que a mãe dela Ela está mordendo também Quem está fazendo o cachorro ficar bravo É a mãe dela Vem cá Vem cá Vem cá Magali Vem cá Magali Para lá Para lá Para lá A Lara é Magali Senão essa caída aqui lá embaixo Tchau A raça mãe foi atrás Tchau Rex A mãe e o pai 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 A mãe e o pai